O ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, homologou hoje a delação premiada do senador Delcídio do Amaral. Delcídio foi preso no dia 25 de novembro do ano passado, depois de oferecer pagamentos e propor um plano de fuga para o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, condenado por corrupção. A delação premiada de Delcídio foi divulgada oficialmente pela Justiça. Vamos ver os principais trechos. No documento, Delcídio cita diversos episódios que envolvem os principais líderes políticos brasileiros, inclusive alguns da oposição. Presidenta Dilma Um dos casos relatados envolve a presidenta Dilma. Delcídio afirma que virou líder do governo Dilma em 2012 por ser ecumênico, pois conversava com todos os partidos. Segundo ele, os políticos se preocupavam muito com a Operação Lava Jato. Por isso, Dilma se reuniu com os ministros do STF, Ricardo Lewandowski e Teori Zavascki, para tratar da operação. Além disso, Dilma teria indicado o ministro Marcelo Navarro ao STJ para que ele soltasse pessoas importantes presas pela Operação Lava Jato. Segundo Delcídio, ele conversou com o Navarro a pedido de Dilma. Em outro trecho do depoimento, Delcídio afirma que a presidenta Dilma, ainda como presidenta do Conselho de Administração da Petrobras, tinha conhecimento de todo o processo de compra da refinaria de Passadina. Ex-presidente Lula O ex-presidente Lula é citado diversas vezes por Delcídio na delação. Um dos momentos envolve a suposta compra do silêncio do publicitário Marcos Valério no episódio do Mensalão. Marcos Valério teria dito a Delcídio que o PT devia 220 milhões de reais a ele. O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, teria garantido que, em nome do PT, iria honrar essa dívida. Outra citação de Lula envolve os pagamentos à família de Nestor Cerveró. Segundo Delcídio, o ex-presidente ficou preocupado com a situação do pecuarista José Carlos Bunlai, nas delações de Fernando Baiano e Nestor Cerveró. Delcídio volta a citar a contratação da sonda Vitória 10.000. Segundo ele, um empréstimo de Bunlai com o grupo Chaim, fabricante da sonda, serviu para pagamento de campanhas eleitorais, inclusive a de Lula, em 2006. Delcídio também menciona Lula em um caso mais recente. Segundo o senador, ele mobilizou a tropa de parlamentares para que os requerimentos para ouvir Lula, os filhos dele e a ex-ministra Erenice Guerra fossem derrubados na CPI do CARF no Senado. Aécio Neves O presidente do PSDB, Aécio Neves, também foi citado por Delcídio. O tucano teria pedido a Lula que o ex-presidente mantivesse o diretor Dimas Toledo em um cargo na diretoria da usina hidrelétrica de Furnas. Depois de ouvir pedidos, Lula teria afirmado que, pelo jeito, Dimas estaria roubando muito. Aécio é citado em outro episódio. Segundo o depoimento, Aécio ficou incomodado com a quebra dos sigilos fiscais do Banco Rural pela CPI dos Correios, que era presidida por Delcídio. Segundo Delcídio, Aécio pediu para aumentar o prazo da quebra de sigilo e o tempo foi usado para maquiar os dados do banco. Delcídio disse que notou a maquiagem porque a gênese do mensalão teria ocorrido em Minas Gerais. Delcídio também menciona que Aécio é beneficiário de uma fundação sediada em um paraíso fiscal em Liechtenstein. Vice-presidente Michel Temer O vice-presidente Michel Temer também está nos depoimentos. Delcídio disse que ele foi responsável pela indicação de Jorge Zelada, ex-diretor da Petrobras, condenado na Operação Lava Jato. Eduardo Cunha O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também é citado no episódio da propina em Furnas. Segundo Delcídio, a diretoria anterior à indicada por Aécio era ligada à Cunha. Delcídio acredita que Cunha pode ter recebido vantagens ilícitas em contratos. Delcídio afirma que a ilegalidade na empresa acabou somente depois que Dilma Rousseff substituiu a diretoria, o que teria levado ao enfrentamento entre ela e Cunha. Delcídio também disse que Eduardo Cunha tinha relação densa com o banqueiro André Esteves, preso pela Lava Jato, e que acredita que essa conexão envolvia negócios escusos. Belo Monte Delcídio afirma que a licitação para as obras da usina de Belo Monte foram coordenadas por Erenice Guerra, Silas Rondô e Antônio Palocci, para que houvesse benefícios por meio de propina. Segundo Delcídio, o dinheiro foi destinado a campanhas da presidenta Dilma Rousseff e também para o grupo de José Sarney. Delcídio